Oh, yeah! Oh, yeah! Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu sou Lais Guerra, do English Bible, e nós estamos aprendendo inglês pela Bíblia, e o versículo de hoje está em Salmos, na nossa série de Salmos, Salmo 29, 11, em inglês diz assim, The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Ok, então em português é assim, O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então tudo fica, O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então em inglês, para você ler e acompanhar, vamos lá? The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Então é isso, esse é o versículo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de entrar no nosso site, englishbible.com.br, e se cadastrar na nossa lista, e conhecer melhor o que a gente tem para oferecer para vocês. Então é isso, abraço, tudo de boa! Obrigado. Obrigado.